Julião, toda vez que eu faço trabalho de fortalecimento muscular, minhas pernas ficam um tijolo concreto para correr. O que eu faço? Solta a vinheta! Eu sou o Julio Moraes, o seu Running Coach, responsável pela corrida inteligente. Fala corredor e fala corredora de plantão. Seguinte, para você que faz o trabalho de fortalecimento muscular e as suas pernas simplesmente ficam um bagaço para a corrida, peguem um papel e uma caneta e anotem essa palavra agora. Periodização. O que é isso, Julião? Periodização. Se você sabe que é periodização, coloco aqui embaixo. Se você não sabe, se você nunca ouviu falar também, coloque aqui embaixo. Periodização, gente, nada mais nada menos, é um planejamento da sua corrida. Atletas de alto rendimento costumam fazer isso e também professores que estudaram costumam fazer isso também com os seus alunos. O que é uma periodização? Que é um planejamento que eu acabei de explicar para vocês. Simplesmente uma planilha de corrida. Vamos trazer um exemplo aí de cinco semanas. Então, na planilha de corrida de cinco semanas, é interessante você ir subindo a intensidade até a quarta semana. Chegou na quarta semana, você dá uma semana inteira de regenerativa. O que é regenerativa? Correr devagar e correr mais leve. Com isso, você não vai o quê? Gerar mais estresse para o seu corpo. O que é gerar estresse para o seu corpo, você não vai o quê? Desgastar mais o seu corpo. Tá bom? E a semana regenerativa é importante para você não gerar mais estresse e, além disso, ajudar na sua recuperação muscular. Então, da mesma forma que você vai planejar a sua planilha de corrida, é interessante você planejar também a sua planilha de fortalecimento muscular. Então, é casar as duas planilhas para quando você estiver na semana regenerativa da sua planilha de corrida, você vai entrar na sua semana de choque da sua planilha de fortalecimento muscular. O que é a semana de choque, Julião? É quando o seu treino está muito, mas muito, muito forte. Aí, dessa forma, sua perna estará pesada para correr, só que você vai correr pouco. Então, não vai interferir em nada no seu treino. Então, simplesmente avalie como é que está o seu planejamento, converse com o seu professor, que eu tenho certeza que daí vai gerar muita performance. Tá bom? É nóis, tamo junto. Valeu, fui!